Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Começando mais uma aula essa semana, dando continuidade ao assunto que nós estamos, que é adolescência e reprodução. Nós já vimos os sistemas genitais masculino e feminino, já vimos os métodos anticoncepcionais e já vimos as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, né? E hoje nós vamos falar sobre o ciclo menstrual e a fecundação. O que é esse ciclo, gente? O que ocorre nesse ciclo? Qual a importância dele para a vida da mulher? Então, no ciclo menstrual ocorre a maturação do ovócito, ou seja, né? O amadurecimento do ovócito e a preparação do útero para receber um possível embrião. O ciclo menstrual tem, em média, 28 dias e apresenta as seguintes etapas. Então, durante a primeira metade do ciclo, os ovócitos de um dos ovários iniciam o processo de amadurecimento e ocorre o espessamento do útero que se prepara para receber um embrião. Por volta da metade do ciclo, que é o décimo quarto dia, acontece a ovulação. Então, o ciclo é dividido em três fases, né? A primeira fase, a segunda, que é da ovulação e a terceira, que é depois da ovulação. Então, na primeira metade desse ciclo, ou seja, em torno do décimo quarto dia, um ovócito é liberado, né? É liberado do ovário e vai acontecer um espessamento do útero para, caso ocorra uma fecundação, esse útero já está preparado para receber o embrião. Durante os dias que se seguem, né? Depois do décimo quarto dia, o ovócito continua avançando em direção ao útero. Se ele não é fecundado, ele degenera e o revestimento da parte terina se desprende e é liberado pela vagina na forma de menstruação. Então, se não ocorre a fecundação, esse ovócito, ele é degenerado e ele é eliminado pelo corpo através da menstruação. E não podemos esquecer que o primeiro dia da menstruação é o primeiro dia do ciclo. Então, começou a menstruação no dia primeiro. O dia primeiro é o primeiro dia do ciclo. Eu tenho aqui uma demonstração do ciclo menstrual. Então, como eu falei, tem três fases, né? A fase folicular, a fase ovulatória e a fase lutênica. Então, vamos supor que a menstruação aconteça no dia primeiro. Então, consideramos o dia primeiro como o primeiro dia do ciclo, certo? Então, que essa menstruação dure até o dia cinco, certo? É esse na cor rosa. Então, a menstruação costuma ocorrer em três dias a cinco dias. Então, do dia primeiro até o dia dez, mais ou menos, é a fase folicular. Do dia seis até o dia dez, não ocorre nada, certo? Depois do dia onze, a partir do dia onze até o dia dezesseis, é a fase ovulatória. Então, qual é o meio do ciclo? É o décimo quarto dia, né? Porque se o ciclo dura vinte e oito dias, a metade do ciclo é o décimo quarto dia. Esse é o dia fértil. É o dia mais fértil, na verdade, né? É o dia que tem mais possibilidade de ocorrer uma gravidez, se ocorrer uma relação sexual aí nesse dia, né? E também, três dias antes e três dias dias depois, alguns médicos falam três dias, outros falam quatro. Então, dias antes e dias depois desse décimo quarto dia, também são dias que possivelmente possa ocorrer uma gravidez. Esse período é chamado de período fértil. Então, do dia onze até o dia dezesseis, dezessete, mais ou menos, certo? Então, esse período é a fase ovulatória. É o período em que a mulher está ovulando, né? O período que pode ocorrer a gravidez. Do dia dezessete até o dia vinte e oito é a fase lutênica. O que significa essa fase folicular e fase lutênica? Simplesmente, a folicular é uma fase que chamamos, é uma fase que ocorre antes da liberação do óvulo. E a fase lutênica ocorre depois da liberação do óvulo, certo? Falando um pouquinho mais da menstruação, uma das marcas da puberdade feminina, gente, é a ocorrência da primeira menstruação, né? Além de outras características. Mas a mais importante é essa, né? Então, a primeira menstruação é chamada de menarca. Vamos dizer que seja um fenômeno natural do organismo da mulher, né? O organismo feminino. Para muitas adolescentes, a menstruação pode vir seguida de alguns sintomas, como cólica, dor de cabeça, né? Inchaço, enjoo. Então, esses sintomas são absolutamente normais, né? Por isso que é importante fazer um acompanhamento médico, né? Para aliviar esses sintomas, né? A fecundação e o desenvolvimento do zigoto. A fecundação nada mais é que a união do ovócito com o espermatozoide. Então, durante o ato sexual, milhões de espermatozoides são liberados, né? Em torno de 400 milhões. Esses espermatozoides vão percorrer o útero e vão chegar às tubas uterinas, que é onde nós acabamos de ver que o óvulo fica, né? O ovócito fica. Nesse percurso, gente, a maioria dos espermatozoides morrem, né? Apenas alguns conseguem chegar e somente um penetra no gameta feminino, que é o ovócito. Então, alguns vão perdendo a cauda, vão morrendo e apenas um que chega no ovócito. Então, o encontro entre os dois gametas ocorre nas tubas uterinas. Um ovócito é liberado do ovário na metade do ciclo menstrual. E como os espermatozoides sobrevivem de 3 a 4 dias no corpo da mulher, a fecundação pode ser decorrente de uma relação ocorrida 4 dias antes, né? Foi o que eu falei agora, antes da liberação do ovócito. Portanto, considera esse período fértil o intervalo de 4 dias antes e 4 dias depois da ovulação. Porque o espermatozoide sobrevive em 3 a 4 dias. Por isso que pode ocorrer uma gravidez nesses dias antes e depois. A união dos gametas forma o zigoto, né? Que é uma nova célula. No início, é uma célula só, esse zigoto, que vem da união do ovócito com o espermatozoide. Depois, o zigoto começa a se dividir por mitose. O que é mitose, gente? É uma divisão celular, nós vamos ver ainda, que resulta na formação de duas células iguais à célula original, certo? Então, é uma divisão celular. Então, esse zigoto se divide por mitose. Então, primeiro, ele forma duas células. Depois, ele forma quatro. E assim sucessivamente. Depois, ele forma oito, né? E, por fim, nós vamos ter o embrião. Depois dessa divisão do zigoto, nós vamos ter o embrião. Por volta de 7 dias após a fecundação, em torno de uma semana, o embrião já chega ao útero e começa a se implantar ali no útero. Esse processo de implantação do útero, algumas pessoas costumam dizer que é colar o embrião ali no útero. Esse processo chama-se nidação. Aqui nós temos duas imagens. Na primeira, é os espermatozoides indo em direção ao óvulo, né? São milhões e apenas um fecunda. Quando um consegue chegar no óvulo, gente, fecundar, os outros não conseguem mais entrar, certo? Eles liberam ali dentro, libera a substância que os outros não conseguem entrar. O espermatozoide que está ali impede que os outros entrem. Como eu disse, alguns morrem no meio do percurso, né? E apenas um consegue chegar até ali. Já na segunda imagem, é a imagem do óvulo sendo ali liberado, do ovário, né? Temos aí o útero, o ovário liberando o óvulo. Esse óvulo se aloja na tuba. E se ele for fecundado, ele começa a se dividir. O primeiro estágio ali de duas células. Depois ele se divide em quatro. Estágio de quatro células. Depois em oito. E depois em dezesseis. Até que ele se torne um embrião. E esse embrião se implanta ali no útero. Que é o processo chamado de inidação. Aí começa a receber nutrientes, né? Pelo cordão umbilical. Nesse momento, a placenta já está formada. E ali ele vai crescer por quarenta semanas, né? Em torno de nove meses. Que é já o feto. Eu espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. Anotem as dúvidas para a nossa aula online. Certo? Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição. Tenha uma ótima semana de estudos. E até a próxima aula.